Ai como eu adoro a hora do lanche da escola, é minha hora preferida que eu posso lanchar e também brincar com meus amiguinhos. Eu também adoro a hora do lanche, eu só não gosto de ter que lavar a mão para comer o lancinho. Eu gosto da hora do lanche mesmo para receber o buço, eu até gosto de brincar, sabe? Mas a hora de ser o buço é uma hora sagada. Ei, você aí, já dá o nosso like, hein? Porque quem não dá like não recebe os vídeos novos, hein? Foi a mamãe que disse, vamos lá mamãe, prepara o nosso lanche que o tio da bugina já está chegando. Ah, então vamos lá rapidinho meninas, a lancheira da Amandinha vai ser da Bela, ela é toda lilás na frente, branquinha atrás e tem a Bela aqui e ela é muito fofinha. É a primeira lancheira, a segunda lancheira é da Melzinha que é da Branca de Neve, toda rosinha na parte da frente e atrás é toda branquinha. E a terceira é da minha princesa que não tem jeito, que não gosta de pentear o cabelo, é do Show da Luna. Ela é branquinha aqui e na parte de trás é rosinha, então vamos montar os lanchinhos. Na lancheirinha da Amandinha nós vamos colocar alguns lanchinhos legais. O primeiro lanchinho vai ser um polenguinho. Esse aqui, ó, vem dois polenguinhos aqui dentro e a Amandinha adora. Ela vai levar também um bis e também vai levar esse chocolate aqui que por dentro é morango. Ele é bem gostoso e bem macio de comer. Então essa aqui vai ser a lancheira da Amandinha que é da Bela. Agora vamos lá, a Melzinha. A lancheira da Melzinha é da Branca de Neve. Eu vou abrir aqui então pra começar a colocar os lanchinhos da Mel. A Mel vai levar esse biscoitinho aqui, que é um biscoitinho wafer, passatempo. Ela adora passatempo de morango. Vai levar também balinhas finis de ursinho. São bem bonitinhas e gostosas essas balinhas. E vai levar também essa nusita aqui, que é um creme de avelã bem gostoso. Vamos fechar a mochilinha da Mel, que o tio da buzina já tá chegando. Agora é a vez da Lilo. Ela vai lanchar hoje com a Luna. A Lilo vai levar também um passatempo de recheado de morango, porque a Lilo adora. Vai levar também esse chocolate aqui, o moranguete. Ele tem morango dentro e é bem macio. E vai levar também dois tubinhos de doce de leite. É só abrir aqui, furar aqui na pontinha e comer. Então vamos lá, Lilo. Sua maletinha já está pronta. Toma aqui, Lilo, a sua maletinha. Segura direitinho, hein? Eu seguro. Mamãe, o que que eu vou beber? Ah, mamãe já tinha esquecido, Lilo. A Lilo vai levar esse capo aqui, ó. Que é de abacaxi. E ele é bem gostoso. Toma, Lilo. Leva o seu capo. Ah, picado, mamãe. Mamãe, eu já posso ir, né? Porque o tio da bugina está chegando. Está chegando sim, Lilo. Espera ele lá no sofá. Então tchau, hein, criança. Ei, tchau pra vocês. O tio da bugina está me pelando. Toma aqui, Melzinha, a sua lancheirinha. Não deixa cair, hein? Eu não deixo cair, não, mamãe. E você quer ser... Não, Melzinha, não esqueça de você, não. A Melzinha vai levar um suquinho de laranja capo. Que é bem gostoso. Toma, Melzinha. Ah, então tá bom. Eu vou para a escola estudar. Eu vou prender, quer ver Melzinha. Se bem que já até cheguei, quer ver Melzinha. Só falta o Zinha. Tchau, criança. Eu vou quer ver na escola. Faltou eu, faltou eu. Espera, Amandinha. O que foi, mamãe? Você já vai esquecer seu lanche? Meu Deus do céu, você está vendo aí? Que acha? Eu já ia esquecer meu lanche. Ah, eu ia ter que comer o lanche, então já esqueça. Não, Amandinha. Você tem seu lanchinho. Toma aqui seu lanchinho. Não deixa cair. Calo que não, mamãe. E olha aqui o que você vai levar para beber, ó. Você vai levar a Chamito. Ai, adoro o Chamito. Não é para beber agora, Amandinha. É para levar para beber na hora do recreio. Toma. Ah, então tá bom, né? Ai, acho que eu já vou beber, acho que eu já estou com fome. Ei, espera aí, tio da bugina. Ei, mas espera aí. Você que acha nova, né? Você mesmo aí que está com um copo de todinho. Hum, hum, selubão, hein? Se inscreve no nosso canal para você ver tudo legal que a gente faz. Ah, e já dá o nosso like, porque quem não dá like não recebe um vídeo novo. Ei, espera aí, cambada. Espera aí, tio da bugina. Bi, 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 bi. E é lá no mercado da Forja, em Elja, mamãe? É sim, Amandinha. Vai lá e compra para mamãe leite e biscoito que é para a gente tomar café da manhã. Ah, tá bom, mamãe. Então você vai dar o dinheiro para mim ir lá comprar? Vou sim. E você vai com cuidadinho pela calçada porque é logo aqui pertinho do nosso portão. Tá bom, mamãe? Olha, Amandinha, a mamãe só tem essa nota aqui. Cuidado porque tem muito troco, tá? É, mamãe, eu vou voltar cheia do dinheiro? Não, não é isso, Amandinha. É porque essa nota aqui é de 100 reais. Então vai ter troco. Ah, então tá bom. Então é pão e leite? Não, Amandinha. Biscoito e leite. Ah, então tá bom. Eu vou botar essa nota bem na sua carteira. Olha aqui, Amandinha, a mamãe vai colocar bem aqui na sua carteirinha da Sofia. Vou colocar a nota aqui. Chega lá, você pede o que você quer lá para a Elza e depois você paga, Amandinha. Então tá, mamãe. Cuidado com o dinheiro, hein, Amandinha. E presta atenção no troco. Ela vai te dar um monte de notinha de troco. Pronto. Toma aqui, Amandinha. Ah, mas tem que poder poupar umas coisas, né? O que você acha? Se você acha, sim, que eu devo comprar mais coisas, dá o meu like aqui, hein? É, pode ser que eu compre também pão, chiquete, mendoim, pachoca, pilulito, quem sabe um pejunto, uma rabanada. Oi, dona Foge, Elja. Eu vim aqui fazer umas compas. Que bom, Amanda. No que eu posso te ajudar hoje? Bem, com tanto papá que você tem aí, Elja, acho que você pode me ajudar é todo dia. Mas o que que a sua mãezinha pediu pra você comprar hoje? Ela pediu assim, Amandinha, nós estamos com fome e aqui em casa tem mais de calenta que acha. É mesmo? Mais de 40? Sim, Elja, é todo mundo joelho. Menos eu, sabe? Do Nael, já foge. Então a gente precisa de leite e de biscoito que a mamãezinha falou pra comprar. Então tá bom, eu vou pegar pra você. Vou pegar o biscoito pra você, menina. Olha aqui o biscoito, pronto. E agora é o leite que sua mãe pediu, né, Amanda? Sim, a minha mãe quer muito leite, ela quer uns 40 leites. Ah, Amanda, eu não tenho 40 leites. Então me dá tudo que você tiver, dona Foge. Uma caixinha de leite. Aqui o seu leite. Olha aí que carrinho vagio. Acho que eu vou levar mais umas coisinhas. Ô, dona do Zelo, lá do Foge, eu vou levar mais umas coisinhas. Mas você vai ter dinheiro pra levar, dona Amanda? Porque vai ficar muito caro. Eu tenho sim, minha mãe me deu uma nota grande. Ah, Amanda, não é porque é nota grande que pode comprar tudo. Pode sim, minha mãe falou sim, Amandinha, eu tenho aqui uma nota de 100 reais. 100 reais? Ah, então você pode ficar à vontade. E é isso mesmo que eu vou fazer. Hum, mini chicken, eu adoro. Coca-Cola e leite de garrafinha. Bom, bora com a Amandinha. Ahá, aqui tem carne. Carne é bom pra colocar no pão. Chuquilho, escondidinho e chuco de laranja. Vai já pra minha casa. Ah, o bolo de molango. A Lilo adora bolo de molango. Você acha assim que eu devo levar o bolo de molango pra Lilo? Quer ver aqui, pra gente saber? Enquanto isso, eu vou pegar isso aqui. Hum, isso parece bom. Chuquinho de kiwi. Ih, molho de tomate. A mamãe faz gelajanha. O carrinho já tá feio. Ah, mas vai ter que caber mais. Cafezinho, chupa. Chocolate, pizza. Meu Deus, mas ela levou quase tudo. Só faltaram as frutas. Epa! Peça que queixia, eu vou levar frutinha também. Manana, a Jusuba gosta. La Lanja, a Laulinha. Uva, também tem a Pima Metida, né? Que gosta. Lá atrás tem Machan, que também tem a Mel, que gosta. E ovinho, que todo mundo gosta. Eu vou levar tudo. Rapa, tudo pra cá. Vambora pra minha casa. Vambora. Não façam dama. Vamos todo mundo pra minha casa. Vem, uva. Ah, que uva difícil. Pronto. E você também, Machan. Todo mundo pra minha casa. Oxê, bolinha de chocolate. Eu não te esqueci. Vem com a mandinha. É, ô dona do zelo. Eu acho assim que eu já comprei tudo que eu precisava. Você comprou foi tudo que eu tinha. Será que o seu dinheiro vai dar? Ah, se não der, devolve tudo. Vamos lá ver se vai dar. Deixa eu ver aqui quanto vai dar. Bolo, leite. Também tem chocolate, coca-cola. Pronto. Quanto deu, dona do zelo? Deu cem reais. E o chó, falei pra você que eu tinha o dinheiro. Toma aqui, seu cem reais. Obrigada, dona Amanda. E volte sempre. Pode deixar, dona. Fuge, congelante. Eu volto, xin, tchau. E agora, como é que eu vou levar tudo de pacalha? E cabe no carrinho. Ô dona do zelo. Ô dona Amanda, eu tô providenciando uma bolsa pra você levar pra casa. Pode ficar tranquila. Ah, vem, dona do zelo. Ah, pejada, pejada, pejada. Vem, bolchinha. Mamãe, eu segui. Ah, que bom, mandinha. A mãe tava ficando preocupada, já que você tava demorando. Mas a moça te deu uma bolsa deste tamanho, só pra você trazer biscoito e leite? É, foi tipo, mais ou menos. Como assim, mais ou menos, Amandinha? É que a gente, um monte de coisa de pomochão, sabe, mamãe? Tava assim, pomochão, tudo baratinho. Aí eu tive que trazer um monte de coisa. Um monte de coisa, Amandinha. Ai, tô até com medo de ver essa sacola. Amanda! Mas o que que é isso, Amanda? Tem tubo de laranja, macarrão, tubo de kiwi, leite, chocolate, mini chicken, biscoito, laranja, Coca-Cola, leite, carne, banana, ovo, sopa, uva, sucrilho, pizza, sopa, hambúrguer, café, molho de tomate, uma coisinha cheia de doces, mais ovo. Também tem passão. Molo de morango, mais um ovo. Brutas, sopa de morango, café de carne, limpa, tomate. Ah, Amandinha, você comprou tudo isso. É que tava na pomochão, mamãe. E cadê meu troco? Toco, mamãe? Chegue como é. Tava tudo caro, nem teve toco. Mas você disse que tá tudo baratinho, Amandinha? Ah, é que eu me queixei. Ah, dona Amanda, pelo menos agora nós vamos ter compra pro mês inteiro, né? Hum, a mamãe que pensa Eu vou comer tudo assim mesmo Você que acha nova aqui Não esquece de se inscrever, vai ver tudo legal que a gente faz, hein E dá o nosso like Um beijo, até o próximo vídeo